MÚSICA Salve, salve galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne Com mais uma bela build, buildzinha aqui de espada e escudo É isso aí galerinha, build de espada e escudo Pra tá encarando o nerd gigante Nerd gigante ferrenho É isso aí galerinha, vou tá falando aqui da build, vou tá mostrando a vocês E logo em seguida tá encarando aí o nerdzão Belezinha? Mas antes disso, aquele recadinho de sempre Não esqueçam da chinelada no joinha Quem puder compartilhar meu trabalho Chamar a galerinha para virem conhecer meu canal Se gostarem, se inscreverem Eu agradeço de coração E lembrando também que eu faço lives final de semana Sexta e sábado a partir das 17 horas eu faço uma livezinha aí Belezinha galera, vambora Conhecer aqui a buildzinha aqui de espada e escudo Bom galera, eu tô utilizando aqui a estrela de Alatreon Né, espada e escudo aqui que a gente farma no Alatreon É uma espada e escudo muito boa Bem bacana Estamos ali nos status ali Ataque de 392 A afiação dela é roxa Muito boa a afiação Afinidade de 40% Elemento dela, dragão 730 E o selo ancião é médio Galerinha, sendo que o selo ancião dessa arma aqui é baixo E eu deixei em médio Depois eu vou mostrar pra vocês aí Como é que eu deixei em médio Estato de defesa Meu estado de defesa de 1091 Menos 5 fogo 10 água 10 raios Zero gelo E menos 20 dragão Melhoria as terras guias Não fiz nenhuma Nenhuma melhoria Nem as terras guias ainda Com essa arma aqui Espada e escudo O amuleto O amuleto aqui que eu tô utilizando É o amuleto de dragão nível 5 Manto temporal E o manto de assassino E o 7 é esse daqui galera É praticamente todos 7 aqui Né Do Fatalis Que eu tô utilizando Eu tô utilizando as 5 partes do Fatalis Então Eu botei aqui O elmo Alpha Mais As garras aqui Alpha Mais Também As perneiras Alpha Mais O cinturão Beta Mais E o peitoral Beta Mais Então estamos utilizando 5 partes dela Né Do Fatalis Então vamos lá 4 partes Já nos dá aqui Transcedência Que confere o fio na valha Tira o extra real 100% de vida 100% de vigor no início Ou após o desmaio Então Isso é bem bacana Aqui utilizar As 4 partes Mas eu tô utilizando As 5 Beleza Aqui no peitoral Que é o Beta Mais Temos Exploração de Fraqueza Nível 1 Tempo de Esquiva Nível 1 E 3 engachos Níveis 4 Galerinha Aqui no Avambraços Que é o Alpha Mais Eu tô utilizando Pelo fato de vir com Artesanato Nível 3 Que é bem bacana Então já vem com Artesanato Nível 3 Exploração de Fraqueza Nível 1 Engachos Nível 4 Nível 1 Aqui também No As Farps Dragão Beta Mais Olho Crítico Nível 2 3 engachos Níveis 4 Ali Bem bacana E pra fechar as perneiras Né Do Fatality Alpha Mais Temos também Artesanato Que já fechou Artesanato No máximo Então Fechamos O Artesanato Ali no máximo E Tempo de Esquiva Nível 1 E 2 engachos Níveis 4 Galerinha Então tá bem bacana Aqui esse set Contra o Nerd Gigante Beleza galerinha Então esse aqui é o set Esse aqui é a build Vamos passar agora Para os Adornos Vamos lá Estrada do Alatron Galerinha Espada de Esquiva Ele já vem com 2 engachos Níveis 2 Que é bem bacana Já adianto Né Então aqui Eu botei Joia Crítica Aqui Joia Desafiante Aqui Joia Silo de Dragão Galerinha Eu botei aqui No Elmo Porque Para aumentar Ali O Silancião O Silancião Das Armas Do Alatrião É baixo Né Eu quis deixar ele Em médio Então realmente Ficou em médio Ali porque eu botei Ali essa Joia Silo de Dragão Nível 3 Então ela ficou Com o Silancião Médio Achei bem bacana Também Galera Aqui no Elmo Eu botei uma Joia Atenuadora Joia de Escudo Que não pode faltar No couro Aqui No peitoral Aqui Medicina Desafiante Eu estou utilizando Mais pelo desafiante Galerinha Né Botei mais pelo desafiante Aqui Era a melhor joia que eu tinha Com o desafiante Não tinha outra melhor Do que essa Evasão em crítica Aqui Nas garras Muro de ferro Aqui também Aqui no Farpe Dragon Beta Quanto mais Evasão em crítica Evasão em desafiante Especialista em muro de ferro E para fechar Nas perneiras Duas especialistas Aqui Galerinha E no manto Né Duas especialistas Níveis 4 Né E no manto É Duas manutenção E duas desafiantes Aqui Então Esses são os adornos Que eu estou utilizando Aqui nessa build E eles ficaram Daquele jeitinho Ali Olha o crítico 7 Ataque de dragão 5 Artesanato ficou no máximo Agitador Nível 5 Tempo de esquiva 5 Bloqueio 5 Resistência Tornoamento 3 Aumento a regeneração 3 Eu até fechei Aqui no aumento A regeneração Crítico Exploração de fraqueza Também Níveis 3 Reforço de silencião Tá ali Vindo ali Nível Nível 1 Aumento de bloqueio Nível 1 E perícia em ferramentas Que tá vindo aqui Do manto Galerinha Belezinha É esse aqui A nossa build Pra tá encarando Nerdgant Que eu montei E bora lá agora Bora lá Pra ver como é que vai ficar Então é isso aí galerinha Bora lá E vem comigo Bom galera Nerdgant A nossa frente Vamos tentar Pegar ele aqui Na brutalidade Nossa defesinha Tentar pegar ele Pra bater na parede Vamos ver se vai Esperar ele parar De Aê Bater na parede Não Bater na árvore Aqui tem árvores Aqui tem árvores Galera Bloqueiozinho funcionando Galera Partiu Foi pra Outra área Pegar mais uma pedrinha Pronto Vamos lá Vamos a caça Galera Vamos a caça Aproveitar aqui Os sapinhos Vou tentar Paralisar ele Fica aqui Nerdgant Vai pra aí Não Vem Vem Paralisou Paralisou Tentar montar Montou Começamos bem Galerinha Acertamos na parede Paralisou Montou Vou tentar Ainda Bater A cabeça Na parede De novo Estava Enfurecido Bom Pelo menos Tomou um danuzinho Ali Eu vou atrair ele Pra cá Trair ele Pra cá Pra cima Pega uma pedrinha De novo Vem Bicho Nerdganta É bruto Demais Galera Pensa Nenhum Monstro Bruto Tem sapinho Que tá Atrapalhando Esse sapinho Daqui a pouco Eu vou acertar ele E vou ficar Paralisado Oi Pegou De novo Esse sapinho Aqui em cima Vou tirar Esse sapinho Da jogada Ele tá Muito em cima Aqui Esse sapinho Tirar logo Ele daqui Da jogada Ele vai Atrapalhar Já paralisou Não vai paralisar De novo Com certeza Então eu vou chutar Um sapinho Pra não atrapalhar Tem outro sapinho Aqui Nossa Já acertou O sapinho Ainda bem Que eu não fiquei Paralisado São três Bloqueio Funcionando Aí Bem bacana O bloqueio Tá dando Um bom Bloqueio Paralisou Nosso gato Pena que Esse terreno Aqui É muito ruim Nosso gatinho Paralisou Isso Vai bichão Vai Muda Como vocês podem ver Galerinha A fiação da arma Com artesanato Dura Muito Não mexeu Mexeu pouca coisa ali A nossa fiação da arma Acho que mexeu pouquinha coisa Então tá Provavelmente Dá pra fechar o Nerd Gigante Sem afiar a arma Isso é muito bom Sem precisar Afiar a arma Aqui Então já é Bem bacana Bem bacana Mesmo Vocês não precisam Afiar a arma Com a joia aqui Com o artesanato Com o artesanato No máximo Tá bem bacana Dura mesmo Dura muito Deve durar aí Praticamente Até o final aí Estamos com uma boa resistência Contra o Nerd Gigante É uma mega poção Vou pegar ali Mais um negocinho Aqui Tá quebrando Tá quebrando Então tá legal Tá sentindo bem Felizmente Eu detesto Encarar o Nerd Gigante Nesse lugar Galera Mas eu só tenho ele Na floresta A floresta É bem chata Pra encarar ele Vocês ficam Dando essa quedazinha Aqui Então é bem chatinho Felizmente Como eu só tenho ele Na floresta Eu tenho que fazer ele Na floresta Não tem outro lugar Se eu tivesse ele Na fenda Eu faria na fenda Deixa eu tomar Uma mega poção Bem interessante Deixar sua Sua vida Galera Acima da média Viu Porque o Nerd Gigante Ele Dá um dano muito forte Ele dá um dano muito bom Então Deixa aí Acima da média Caiu de novo A gente vai aproveitar Nossa O Bloque Tá na beleza Quebrou mais alguma coisa ali Tá nervoso Galera O bicho Tá brabo Ele tá brabo Vou pegar mais uma Paradinha aqui Tá brabo Mas tá sentindo Megazinha a poçãozinha Só pra garantir Então só Vamos lá. Bom, vou tomar mais uma mega poção para garantir. Opa! Vou tentar montar de novo. Não foi? Bora, galerinha. Bora lá, bora lá. Bora lá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no acampamento aproveitar que eu estou próximo e me reabastecer com mega poções. Eu tenho quatro só. Como eu estou aqui próximo mesmo, já me reabasteço aqui com a mega poção. Mas está com um ataque bem bom, bem bacana, galerinha. Um ataque de elemento dragão aí. Está machucando bastante, está derrubando, está quebrando. A nossa defesa está legal. O nosso bloqueio também está bom. Então está aí. Bem bacana aí a build. Está bem bacana. Bora lá. Continuar aí. Machucando o Nerd Gigante. Eu vou tentar pegar ele aqui e bater com ele na parede de novo. Esperar ele fazer essa parada toda. Não pegou? Vamos ver agora. Aí. Caiu, caiu. Sai desse canto. Sai daqui. E vim pra cá. Pronto. Montou de novo. Pronto. Montou de novo. Não foi pro rabo não. Caiu. Bom que a gente está utilizando a joia olhadamente, galerinha. Que é essa exalçada dele aqui. Complica. Não defendeu. Vou extrair ele pra baixo. Porque ali é muito ruim. Tem muita quedinha. Essas quedinhas aqui atrapalham demais. Ele fica te derrubando. cansou, 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 cansou. Já que ele cansou. Tá meio cansado. Tá meio cansado, tá meio cansado, galera. Tentar pegar ele aqui. Tentar pegar ele aqui. Só esperar. Ah, não foi. Vai. Vai, filhinho. Não pegou. Vai. Vamos ver agora. Caiu. Foi. Errou na hora do charge. Caiu. Caiu de novo. Mais uma quedinha. Já encaverou, galerinha. Tá na caveirinha. Caverou. Vamos deixar ele ir um pouco. Pra gente finalizar a frente. Vou pegar isso aqui. Vou pegar aqui também a minha capoção. Encaveiramos aí o nerzão. Esperar ele dormir ali. Botar uns barris. E vou tentar jogar ele em cima dos barris. Ah, não pegou barril. Então vai sem barril. Não peguei o barril. Que pena. Que pena. Vou deixar só aqui na carne seca de asteras. Deixa eu ver. Daqui. A gente já pode tacar ele ali, ó. Pronto. Pronto. Finalizado, galerinha. Nerd gigante aí. Finalizado aí. Conseguimos aí detonar o bichinho, hein. Com essa bela build. Quebramos chifre. Quebrou, quebrou. Quebrou aí, galera. Quebrou aí o bicho aí. Totalmente. Nerd gigante quebrado. Então é isso, galerinha. Tá aqui a buildzinha. Essa é a build que eu utilizo. Tá aí. Bem bacana, né. Buildzinha bem top. Bem legal. Tá bem legal aí. Temos aí 40% de afinidade e tal. Olho crítico. Ataque de dragão tá bacana. Uma bela arma com... A espada escuda com uma bela afiação. Muito boa. E é isso, galerinha. Então é isso aí. Valeu. E até a próxima build. Valeu e fui.